Eu mudei e vim aqui compartilhar com vocês essas minhas mudanças e que provavelmente vai te ajudar no seu trajeto profissional, acadêmico e também pessoal. Eu não acredito que pau que nasce torto morre torto, não. Eu acredito que nós somos seres que podemos a cada dia estarmos nos ressignificando. Essa palavra ressignificação, ela faz parte diretamente da minha vida. Isso porque eu sou um tipo de pessoa que não consigo permanecer durante muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu sempre procuro estar mudando, procuro estar fazendo coisas diferentes justamente para poder encontrar novos significados na minha vida. Para quem me acompanha sabe que eu saí da minha casa, eu morava com a minha mãe e vim morar sozinho desde o Natal do ano passado. E eu venho, nossa, aprendendo muito. Eu nunca pensei que a experiência de morar sozinho fosse uma coisa tão fabulosa. Tem vários pontos positivos, mas tem vários pontos negativos. Mas é algo que você amadurece muito como pessoa. E esse amadurecimento, ele de alguma forma compromete totalmente os objetivos da sua vida e as suas ressignificações diárias. Como você pode perceber, eu mudei o nome do canal. O nome do canal não é mais Biolo Dúvidas. O nome do canal é Patrick Gomes. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Eu comecei o projeto no canal com aulas de biologia. Só que dentro de mim, dentro de mim, é uma coisa dentro de mim. Eu percebi que, nossa, velho, não dá ficar postando só videoaulas. Eu não estou feliz. Eu quero conversar com as pessoas. Eu não quero tratar a biologia só como sendo uma disciplina da área do conhecimento, que vai cair no vestibular, que vai cair na prova da faculdade. Não, eu quero também trazer aqui para o nosso canal um conteúdo de biologia voltado também, não só para a questão do entretenimento, mas também para a divulgação de informações. E eu trouxe aqui para o canal diversas coisas que deram certo e diversas coisas que deram errado. O café filosófico, o café biológico, ou melhor, que eu estava me esforçando para caramba, infelizmente não teve tanta aceitabilidade. E isso eu entendo. Então eu peguei e pensei, nossa, vou mudar novamente. Então eu trouxe uma temática com vídeos mais curtos e com propostas de vídeos mais objetivas. E também vem dando muito certo. Aí os vídeos que eu estou postando recentemente, vem dando muito certo. E isso daí está ligado diretamente ao fato de que a cada dia nós temos que nos ressignificar, criar novos mecanismos, fazer o que gosta e tentar atrair para perto de você pessoas que gostam também das coisas que você compartilha. Então, para quem me acompanha, percebeu aí que o nome do canal mudou. A frequência de vídeo também aumentou justamente porque eu estou aliando uma coisa que eu gosto com o pouco tempo que eu tenho. Eu gosto muito de propagar a ciência. Eu gosto muito de tratar a biologia de um modo mais esotérico, de um modo mais sobrenatural, de um modo mais curioso, porque é isso que contagia o aluno, é isso que contagia as pessoas. É esse novo gosto que eu quero que as pessoas tenham com relação à biologia. Desvincular um pouco aquela questão de prova, de vestibular e, de fato, gostar do assunto e se interessar e sempre que vier aqui para o canal saber que tem conteúdos dessa categoria. Então, eu não me arrependo nem um pingo de ter mudado o nome do canal. Biolo Dúvidas vai continuar acontecendo, mas é um projeto dentro do meu canal. Eu estou postando aí videoaulas, mas com a hashtag Biolo Dúvidas, na playlist Biolo Dúvidas. E com o Patrick Gomes, aqui me dá a possibilidade de vir aqui agora conversar com vocês. Os vlogs que eu faço, eles têm muitos comentários e muitas visualizações. Eu fico muito feliz com as pessoas que me acompanham e que comentam aqui embaixo. Você não faz ideia o quanto esses comentários para mim são importantes. Tem uma amada que todos os vídeos que eu posto, ela comenta. Nossa, cara, você não faz ideia o quanto seus comentários para mim são importantes. Então, gente, não é querendo levantar o meu ego. Não é isso, mas é identificar aonde eu estou acertando. De algum modo, eu quero te incentivar a você também um dia ser bem sucedido na sua vida, um dia você conquistar os seus objetivos. Eu ainda não conquistei os meus objetivos, porque afinal eu não quero conquistá-los agora. Porque você tem que aprender a ser feliz no trajeto. Aprenda isso, jovem. Você tem que aprender a ser feliz no trajeto. E mudar faz muito bem. Quando você muda as suas estratégias, você pode atingir mais rápido os seus objetivos ou você pode aproveitar ainda mais o seu trajeto. Recentemente, eu estava passando por uma depressão educacional, ao qual eu estava me vendo na questão de que se realmente eu queria continuar sendo professor, da forma que eu era antiga, ali, de vestibular, de cursinho. Ainda estou ensinando nisso, mas eu creio que meus dias nesse patamar de educação, nesse modelo educacional, está chegando ao fim. Justamente porque eu não estou feliz com o trajeto. Eu não estou feliz em tratar a educação de um modo tão superficial, se é que vocês me entendem. Eu falei isso no vídeo sobre o mestrado. Então, eu venho mudando. Essas mudanças podem ser positivas e podem também ser negativas. Sempre que você vai mudar, a gente tem que saber disso. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Isso é um fato. E, praticamente, o vídeo de hoje seria te incentivar também a mudança. Cara, saia do gesso, saia da casca, saia da caverna, saia da matrix. Mude. Utilize novas estratégias. Aprenda a conviver com seus erros e com suas limitações. Cara, que eu tenho certeza que você vai ser feliz, ou pelo menos vai ser um direcionamento para você poder aproveitar mais a sua vida. E, velho, estudar é bom, a faculdade é boa, trabalhar é bom. É, mas a vida não é só isso, velho. A vida não é só isso. Aproveite mais, viva mais com a sua família, curta mais os momentos a dois com seus amigos, com seu esposo, com sua namorada. Aproveite, velho. Porque quando a gente morre dessa vida, a gente não leva nada. Quando a gente morre nessa vida, a gente não leva nada. Então, já que não vai levar nada material, vamos levar as boas memórias. Eu mudei. Se você quer continuar aqui no meu canal, continue. Seja bem-vindo para você estar chegando agora. Ative o sininho das notificações. O canal, ele é de tudo, de biologia, de tudo, de ciência, de ensino superior, de ensino fundamental, de ensino médio, de vídeos curtos de ciência, vídeos longos de ciência, vídeos de vlog. Esse é o canal, Patrick Gomes. Se você gosta, se inscreve. Se não gosta, também não posso obrigar você a ficar por aqui, não é verdade? Então, deixa aqui o seu comentário, se você já mudou, compartilhou. O seu compartilhamento de informações, ele é bem interessante, porque pode ajudar outras pessoas. Então, comenta aqui embaixo, quando alguma vez que você resolveu também mudar, e como foi a sua mudança. Beleza? Fico por aqui. Seu Patrick Gomes. Valeu e até a próxima. E até a próxima.